Lançamento à frente, olha só a bola na área! Rapaz, não tem jeito. Não tem jeito. O Team BR9 é brabo, eu vou te contar. Tá lá! Gol! Da turma! Ele de novo! Paulo Rangel! Marca o segundo gol tunante! O segundo gol dele na partida! Amplia o placar aqui no Souza! A turma agora tem dois! O São Francisco tá zerado! E aí O Senhor! E aí E aí O Senhor!